Bem gente, é assim que você acorda uma criança, esse é o quarto do Jake Hi Jake, olha o chão, é assim que essa criança feliz acorda todo dia Ele faz um escândalo porque ele jogou as chupetas todas no chão Ele tira o lençol, as vezes ele tira a roupa, né Jake? Say hi Jump, jump, jump Oi criança feliz Oi criança feliz Ó, aí a outra escuta essa criança acordar e vem correndo Say hi Jordan Your brother is happy? Yes? E assim que é uma criança feliz It's not happening What are you making? Mas eu vou fazer um다 1, 2, 3, 4, 4, 3 É assim, Jake Jump 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 É assim, uma criança feliz Duas crianças felizes, né Jordan? Jordan, say hi Hi Say Bom dia, Jake Yeah, give me the bing Give me the bing Give me the bing Jacob Jordan Jordan Can you feel a flex on me, do you know? Jordan Jordan Seis um É assim que esses irmãos dão tão, velho, olha Felicidade dos dois Eles são muito felizes Ela judia dele Quanto mais judia, mais ele tem Jacob, não bing Não bing Não bing O que você está fazendo, Jordan? Jordan, o que você está fazendo? Não, olha só Eu vou fazer o fulinho Fulinho Por que? Lá, 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 lá Jorna, o que você está fazendo? Lá, 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 lá Jacup, job Jum, job Jum Jordan, Jordan Olha comigo, sende kiss I love Eu te amo Dê com os gones de 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 Jordan, eu amo o Brasil Dê com os gones de Dê com os gones de Zero, nine, five No, no, who is You see in my home Toys No toys And you might You sister I don't have sister, I have brother And And the girl No, the boy Why you don't like boys? You have brother No Say the bye Say the kiss Jacob say bye Bye, Jake Bye Bye, bye Bye, Jordan Bye, bye Bye